O que é isso? É o que me deixa assim, por você, por você É como estrela, que brilha no céu, a noite pra mim É como o vento, que sopram as nuvens, pra lá e pra cá Assim sou eu, amando você Assim sou eu, amando você Ei, já não sei quem eu sou E sou pra enlouquecer E sou maluco de amor, por você Ei, ei, o seu jeito de ser Lindo de me olhar É o que me deixa assim, por você, por você É como estrela, que brilha no céu, a noite pra mim É como o vento, que sopram as nuvens, pra lá e pra cá Assim sou eu, amando você Assim sou eu, amando você É como estrela, que brilha no céu, a noite pra mim É como o vento, que sopram as nuvens, pra lá e pra cá Assim sou eu, amando você Assim sou eu, amando você